Senhoras e senhores, sejam bem-vindos na partida de hoje. Você que se liga na Globo, começa o cerimonial, que é sempre um barato, né? A FIFA mudou o tema, tem que mudar. O novo tá sempre pedindo passagem. E você vai curtindo as imagens e a bola vai rolar. Jogadores estão aí reunidos. Deixa eu pegar aqui uma opinião do Júnior Maestro, do Roger Flores. Dá pra manter o foco? Tem que manter o foco. Eu vou te dizer um negócio, uma teoria que eu aprendi. Você ganhando hoje aqui, você volta pra casa mais além. Está começando o protocolo. Mara que seja um jogo legal. Tudo pronto. Autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando. Está valendo. Nunca te pedi nada. Mostra que... Toque de cabeça! Ficou sozinho, Luiz, né? Ninguém da zaga pelo gol espetou, tá vendo? Sozinho. Se ela vai um pouco mais pro lado, ele teria um pouco mais de sorte, né? Se ela vai um pouco mais pro lado, ele teria um pouco mais pro lado, ele teria um pouco mais pro lado. Mas com a bola, o gol espetou, ele teve um pouco mais pro lado, ele teve um pouco mais pro lado. Deve a chance de fazer futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo o dobro de velocidade. Chegou 4G+. Falta nele. E aí temos o primeiro cartão amarelo da partida, Paulo César. Olha, a falta foi por trás e o cartão foi bem aplicado. Bate para o gol. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Chope Brahma. Chope é assim que se faz. A sua característica, a sua escola. Mas o passe vai na ponta esquerda. Boa bola para o Thiago Maia. Mas uma bola longa. Tome com o toque de cabeça. Na trave. Deu uma rifada de bola. Trabalhou. Lindo da bola. Falta sobre ele. Foi a última. Interpretei certo, Paulo César. É isso aí. Crack do jogo. Que tal participar com a gente? Gea ponto globo. Você pode participar do crack do jogo. Está marcada a falta. Deu. Foi a última. Interpretei certo, Paulo César. É isso aí. Na trave. Soltou a pancada. Se ele tem um pouco mais de liberdade, é difícil ele perder esse tipo de lance. E toque. Paola, ganheiro. Tentou o passo. Experimentou. GOOOOOOOL! 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 Camisa 9. Marcado pelo jogador. Os 29 minutos do primeiro tempo pelo jogador. Camisa 9. Está na frente, vencendo o jogo por 1 a 0 Chega rasgando e tirando dali Paola, ganheiro Vai chutar ou vai cruzar Toca de cabeça Tocou de cabeça, não tocou legal Tira dali, se apresenta é a opção Domina, tenta o passe, acabou, não acertando não Sai jogando sempre em velocidade, está jogando do jeito que gosta Falta nele Deu, foi a última Esse é aquele sinal que o árbitro deixa claro que é o limite É o limite que o jogador pode chegar A partir daí, a advertência com cartão amarelo Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo, aqui é emoção Terminou o primeiro tempo Tenho certeza de que nosso time vai conseguir virar Substituição no time do Flamengo Tudo pronto A autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Camisa 7 Everton Ribeiro Nunca te pedi nada Mostra a categoria pra gente então Everton Ribeiro Boa bola pro Thiago Maia Se apresenta, ele toca Boa bola Trabalha do lado esquerdo E toma levantamento Bateu direito O goleiro mostra as suas credenciais mais uma vez Bateu direito Ele tentou o drible Opa E a falta sobre ele E agora o juiz vai indicar o que ele vai fazer Ele vai fazer o sinal da tela E deu o pênalti O juiz marca pênalti O que ele vai fazer o sinal da tela O que ele vai fazer o sinal da tela O que ele vai fazer o sinal da tela Do Flamengo O que ele vai fazer o sinal da tela O que ele vai fazer o sinal da tela O que ele vai fazer o sinal da tela Manda para o fundo da rede! Manda para o fundo da rede! Manda para o fundo da rede de hoje, 80.314 espectadores! Está marcada a falta! Manda para o fundo da rede de hoje! Aí sai jogando! Acabou perdendo! Tentou o passe mais à frente! Bola tocada na esquerda, saiu jogando! Everton Ribeiro! Recebeu! Botou na frente! Botou fazer uma jogada individual, perdeu! Botou na sua característica, com a sua escola! 75 minutos, ou seja, meia hora do segundo tempo! Recebe com liberdade! Gerson! Tentou o passe mais à frente! Mostra a categoria, mostra a habilidade! Limpou bem! Vai levando! Falta! Deu! Foi a última! Eu interpretei certo, Paulsenio? É isso aí! Sensacional o goleiro! Vai dominando! Daí! Teve a chance de fazer! Futebol na Globo! Aqui a emoção! Vivo o dobro de velocidade! Chegou 4G+. Toque de cabeça! Gol! 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 A 28 minutos do segundo tempo. Vemos o jogador. Ele vai tocar e tira o goleiro completamente da jogada. Será que cabe hoje um record? Eu acho que cabe, hein? Com esse foco, cabe. O treino... 28 minutos do segundo tempo. Um tempo de video. São re니다 O treino... Foram indicados quatro minutos de acréscimo. Fez o levantamento Olha a bola perigosa Gabriel Não há mais tempo A pita Gente, fim de semana tem muito mais Fórmula 1 no domingo Depois do esporte espetacular Às 11 da manhã o grande prêmio de Abu Dhabi 5 da tarde